Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Miguel! Miguel! INT Underline Miguel! INT Miguel! Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Vamos lá, galera. O primeiro que ganhou 50 dólares no CSGO.net. Aí, galera, ele já mandou aqui as informações. Então, vamos entrar na conta dele do CSGO.net. Lembrando, quem for depositar no CSGO.net, sempre utilizar o cupom SAULO, tá? Vamos lá, rapaziada. Vamos depositar aqui 50 doleta na conta do primeiro inscrito. Aniversário do Saulinho, mas quem ganha são os inscritos, irmão. Vamos depositar aqui 50 dólares na conta do primeiro inscrito. E daqui 5 minutos já é o sorteio do segundo inscrito que vai ganhar 50 dólares. Bora. Aí, clã, já entrou 75 dólares na conta do LNT. LNT, posso confiar, LNT? LNT que manda, irmão. Ah, ele não tá respondendo, eu vou. Fui. Aí, ele respondeu, vai. Ele respondeu, ele respondeu, vai. Vulcan. Vulcan Hellfire Glock. Uou, respeito, rei do cupom. É o rei do cupomzeira sauleira. Mano, depositamos 50 e tiramos tudo isso aqui. Já vou solicitar tudo pra ele, irmão. E a AK não tem disponível, porém, podemos pegar outra. Dá pra pegar uma Jaguar, que é tão linda quanto. Pode ser, pode ser. A Jaguar é top. A M4 Hellfire também não tem, mas dá pra pegar outra também. O que que aconteceu com o site? Eles incrementaram esse Probably Fair e agora vem qualquer skin da caixa, porém, aqui eles deixam substituir. Porque, às vezes, não tem disponível pra tirar no momento. Mano, dá pra gente pegar... Qual? Pega a M4A1. Vou pegar a M4A1 aqui pra você. Alpizeira Ateris e Glock Elemental Water. Então, foi tudo, clã. Mano, ainda tem 15 dólares. Ainda tem 15 dólares e 61 cents. O que que dá pra gente fazer aqui com 15 dólares? Dá pra abrir 5 vezes a... Essa daqui. 5 vezes essa caixa aqui. Vamos ver se dá bom. Nossa, veio uma Mac 10, não um Rider ainda. Mano, mais 14 dólares. Safe demais, papi. Vou pegar essa Mac. A Mac não vai dar, então eu vou trocar ela por uma P250 Zimov, que é louca demais. Top. M4A1S Nightmare. A gente já pegou uma M4A1 mais top. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vender esse resto. Tem 8 dólares e 44 centavos. E vou, por aprimoramento, tentar uma skin de uns 12 dólares. Pode ser uma Desert Eagle com Mission Dragon. Foi. É nossa! Mano, o inscrito se deu muito bem, irmão. O inscrito se deu muito bem. Muito bem mesmo. Depois estamos aqui 50 dólares na conta dele. 50 dólares, obviamente, com o cupom SAULO. Virou. Vamos ver. Vamos ver quanto que virou. Mas deu bom. Certeza, certeza. Deu muito bom. Cê é louco. Ó, uma nova notificação de troca. Ah, ele já tá aceitando. Tá chegando lá, ele já tá aceitando. Já chegou a AK. 310 reais a AK que chegou pra ele. Mano, eu depositei, eu acho que 200 reais. Duzentos e poucos reais, irmão. 250. Aí foi 200 e quase... Mano, só a AK já compensou. Mano, cê é louco. Cê é louco. Vamos fazer o cálculo de tudo. Tá faltando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais a AK. Tá faltando, acho que só a Eagle. Só a Eagle tá faltando. Ele não tinha nada no INDI. Com certeza ele tá felizão agora, clã. Com certeza ele tá muito feliz. 517 reais. Mano, a gente depositou 50 dólares na conta do inscrito. E conseguimos retirar aqui 92 dólares. Tamo junto, LNT. Espero que cê tenha gostado bastante desse presente de aniversário do Solon. Vamos lá, clã. Vamos fazer o sorteio do 2 barra 10. Pra galera que já participou. Encerrou a 1 e meia. E já vamos criar também o sorteio 3 barra 10. E o vencedor foi Elner José de Melo. Deixa eu só ver se ele está aí na live. EJplay1. Vamos ver se ele tá na live. Eu! Tá na live. Ele tá na live. Vamos que vamos, mano. Você foi vencedor do segundo 50 dólares no CSGO.net. Safe, EJ. Bora. Já entrei aqui na conta do EJ, clã. Vamos depositar aqui. Vamos ver a roleta de bônus dele. Ih, ele já girou a roleta de bônus? O que ele ganhou? Roda de bônus. Ah, foi código de 20%, de 20%. Não vale a pena. Por quê? Porque o cupom Saulo te dá 50% de bônus. Vamos depositar aqui 50 dólares pra ele agora. Bora. Ó, clã. Deu certo aqui. O pagamento foi feito com sucesso. E, mano. Mesma coisa que eu fiz na conta do outro inscrito. É aqui, ó. 5 caixinhas do Sauleira. Não aceito pedido de estranho. Isso vai tirando. 4 caixinhas do Sauleira. Foi. Bora. Tomara que venha uma skin vermelha. Opa, para. Não. Não. Mano, que o Confermed... Nossa, aprofitasse, irmão. Você é louco. Nice. Mano, veio a Frontside. Veio a USP que o Confermed. Veio a Desert Hugo, o Quinson Web. Veio a Glock Elemental Water. Você é louco, irmão. Ainda tem 10 dólares aqui. Vai tirando. Vai tirando. A caixa do Saulinho tá boa demais. E, mano, isso aqui tudo na conta de inscrito. Pra vocês não falarem. Ai, Saulinho. Você mete o louco. Conta de youtuber privilegiada. Aí, ó. Tudo na conta de inscrito. Que eu tô entrando aqui. Pela primeira vez que eu tô entrando na conta dele. Vocês viram ali. E já ganhou. A USP que o Confermed não tem no momento. Então, vamos trocar aqui pra essa K. Wesleyan Rebel. Que é tão maravilhosa quanto. Pegar um apesar de tudo aqui, mano. Vai chegar pra ele. Se ele não gostar de alguma skin, ele vai e vende no mercado. E dane-se. Foi-se. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Safe do safe do safe do safe do safe. Que nice. Ainda tem 12 dólares. Mano, a gente não pegou uma M4. Na verdade, a gente não pegou uma USP. Vamos tentar pegar uma USP pra ele. A USP Orion. Que eu acho uma USP maravilhosa. Vamos ver. É nossa? Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Ainda ganhamos uma USP de 18 dólares. Mano. Respeito, irmão. Mano. Tiramos aí novamente. Segundo inscrito que a gente deposita. Segundo inscrito que a gente vai com certeza tirar beirando aí os 100 dólares. Depositando 50. Safe do safe do safe. Tamo junto, AJ. Profitou demais, irmão. Parabéns. Ó, o AJ até tem faquinho aqui no inventário. Mas parabéns. Ganhou o sorteio do salão. Ó, já chegou. Já chegaram algumas skins aqui pra ele. Chegou a AK Frontside. Ele já aceitou. E a Eagle. Então, ó, calculadora 32 mais 82. Já chegou pra ele 114, Zicla. Já chegou pra ele 114. Tem mais uma notificação de troca. Acabou de chegar aqui a casa. Veio pouco usada a casinha. É, ele já aceitou aqui também. Ele tá mais rápido do que eu. Já aceitou a AK. Vale 205 reais. Ó, só aqui já compensou o valor que a gente depositou e muito mais. Então vai vir tipo a USP e a Glock de Profit Safe. Safe do Safe do Safe. Mano, top demais. Parabéns, viu, AJ? Parabéns mesmo. Lembrando, depósito feito com o cupom SALO. Sempre que for depositar, lembre-se de utilizar. Vamos ver aqui se chegou mais coisa. Chegou a USP. 120 dólares. 120 reais a USP. Deixa eu somar aqui. 319. Vou colocar 320 mais 120. 440 já até o momento. E ainda tem mais uma pra chegar, mano. Ainda tem mais uma skin pra chegar. Acho que é a Glock, né? É, tá faltando só a Glock agora. Ó, mano. A Glockzinha ali aparentemente deu uma bugadinha. Mas provavelmente essa Glock vai vir valendo uns 30 reais. Por aí. Vamos somar aqui uns 30. Mano, 470 reais. 470 reais em dólar. Mais ou menos 83 dólares aí. 33, 34 dólares de profite na conta do inscrito. Parabéns, AJ. Vamos pro próximo sorteio agora. Próximo do sorteio. Vamos, bora. Marcos Gamer. Vamos ver se o Marcos tá aí na live. Tá aí na live, é sub e me segue desde 2017, irmão. Caralho, merece, merece. Merece, merece. Ó, Clã, 50 dólares aqui na conta dele. Novamente com cupom saldo pra ganhar 50% de bônus. Vamos que vamos. 75 dólares na conta de mais um inscrito e bora, mano. 5 caixeira. 4 caixeira do saldeira, na verdade. Bora. 4 caixeira do saldeira, não, galera. Bora. Skin vermelha, skin vermelha. Mano, toda vez. É isso. É isso. 92 dólares. 92 dólares. Vai tirando. Vai, tira. Mano, a caixa do saulinho tá boa demais, irmão. E, ó, Profit, nós retira, papi. Profit, nós retira. Infelizmente, a Alpi Headline não tá disponível. Nós vem e troca por uma USP Neonor, que é linda. A USP Neonor é maravilhosa. Vamos aqui, ó. A Alpi, a Casa Imove também não tá disponível. No problem, my friend. Nós troca por uma K Imperatriz, que é sensacional a K Imperatriz. Ainda temos 13 dólares aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir duas dessa caixa semanal aqui, ó. Duas dessa caixa semanal. Mano, parece que depois que colocou esse Probable Fair do caralho aqui, sendo bem sincero que vocês melhorou os drops, irmão. Olha isso. Olha isso. Mano, mais 22. A gente gastou 12 e ganhou 22, irmão. Você é louco. Mano, foi profitaço, absurdo mesmo. Tipo, absurdo mesmo. Você é louco, esquece. Mano, até agora, três sorteios, três vitórias, aparentemente. Ó, vamos fazer o pequeno cálculo que a gente sempre faz aqui pra ter uma noção do profite. 150 reais a K. 94 reais a MAC. 211 reais a USP. 67 reais a outra K. Eita, fiz cagada. Fiz cagada. Pera aí, vamos ter que calcular tudo de novo. 67 mais 211 mais 94 mais 150 mais 29 mais... Vai vir, vai chegar ainda... Mano, ainda vai chegar a M4 e a Glock... Não, a Glock já foi. Vai chegar a M4 ainda de 20 dólares. 20 dólares é mais de 100 reais, irmão. Vai ser pra lá de 600. Ó, chegou a M4, veio veterana de guerra, StatTrek. Mais 119. Mano, 670 reais foi o lucro nessa conta. A gente depositou 50 dólares e retirou 120. E mano, é tudo conta que eu tô sorteando aqui na live. Parabéns, Mark, aí por esse profite absurdo de 120 dólares nesse sorteio que o Saulinho fez pra vocês. Agora, vamos pro quarto vencedor, que até o momento foram três. Vamos pro quarto. Draw Winners. Skyper Sec... Barra user, vamos ver se ele tá aí na live. Eu, tá aí na live. Ele tá aí na live. Nice. Ó, clã. Já entramos aqui na conta dele. Ó, ele já depositou no CSGO.net antes. Ah, já usou o cupom Saulo. Vem aqui, ó. Ó, bem nice. Aí sim, aí sim. Vai dar profite, vai dar profite. Vamos lá, vamos depositar aqui com o cupom Saulo novamente. 50% de bônus. Vamos depositar 50 dólares de presente aqui pra esse inscrito aqui também. Bora. Vamos lá. Quatro caixas do Saulão pro Eric aqui. Bora. Mano! Vem uma luva! Uma luva, uma ca... Mano, do céu, que profite é esse, irmão? Mano, não existe. Não existe site melhor que o CSGO.net. Não existe. Não existe. Aí, um inscrito. Acabou de ganhar. Uma Hydra Gloves, Casey Arnett, uma K Wesleyan Rebel, uma K Phantom Disruptor e uma SSG Dragonfire na minha caixa, irmão. Mano, eu tô depositando na conta do inscrito com o meu próprio cartão, irmão. Mano, do céu, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Já vamos pegar essa luvinha? Putz, a luva não dá pra pegar? Ok. Dá pra ele escolher qualquer uma dessas facas pra ele pegar. Qualquer uma dessas. Fala pra mim, Sky, qual que você quer? Caralho, ouve? Já vamos solicitar aqui a AK Wazlan Rebel, a AK Phantom Disruptor e a SSG Dragonfire. Mano, do céu. Tô em choque. Tô em choque. A Flip? Ah, tá. A Flip Knight. Essa daqui, né? Isso. É isso mesmo. Essa que ele quer, galera. Vamos pegar ela. Mano, do céu. Que profite é esse, irmão? Já pegamos aqui, ó. Já chegou pro Eric. 3 das 4 skins que ele ganhou. Mano, a... Mano, imoral esse profite. Imoral esse profite que tamo tendo hoje na conta dos inscritos. Isso é louco. Vamos lá, calculadora aqui, ó. 150 mais. 65 mais. 67 mais. Vamos ver. Tem que chegar a faquinha logo, mano. Tô ansioso. Opa, chegou. Opa. Olha ela. Testada em campo, irmão. Testada em campo. Tomara que ela venha pro float muito louca. Mano, já deu 1.016 reais de profite. 1.016. Ó, a galera tá ganhando muita coisa boa na minha caixa, irmão. Ainda tem 14 dólares aqui. Vamos tentar um aprimoramento pra uma skin de uns 20. Dá pra gente tentar. Essa M4 Dragon King que eu acho muito louca, mano. 55%. Vamos ver. Mais 20 dólares pra tu, Aricão. Ó, Clã, já peguei aqui também. Hum, não vai dar pra eu pegar ela. Porém, com 19 dólares, dá pra pegar a M4 Desolate, que também é louca pra caralho. Tão louca quanto essa que a gente ganhou. Mano do céu. Vamos pro próximo sorteio, então? Pera aí, só. Vamos aceitar aqui a M4 Desolate. 1.136 reais de profite. 1.136 reais em dólar. Conseguimos um profite aí de 202 dólares na conta do inscrito. Sendo que a gente depositou 50. 4 vezes o valor depositado de profite. Parabéns aí, Aricão. Bom, agora vamos para o quinto sorteado. Quinto sorteado. Vamos que vamos. Winners. Draw Winners. O quinto vencedor. Foi. Paulinho P22. Vou dar aqui, ó. Vamos ver. Paulinho P22 é sub. É sub. Vamos ver se ele tá na live. Tô aqui. Tá na live. Tá na live. Tá na live. Vamos lá, galera. Entramos aqui na conta dele. Depósito feito com sucesso aqui na conta do Paulo. 75 dólares já foi. E, mano, como de costume, 4 caixinhas aqui. 2 saulinhas. Bora. Tomara que dê bom também, né? Tomara que dê bom. Ah, esse daqui já não foi tão absurdo. Mas foi ok. Foi ok. 20 dólares. Não foi muito bom. Primeira vez que a gente não tem profite absurdo. Primeira vez. Ainda tem 10 dólares ali. Vamos abrir essa daqui, ó. Da Obnex, 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 Obnex. Ô, Paulão. Deu azar você, hein? Justo em você deu azar. Aí. Mas tá bom, Paulão. Pelo menos tu ganhou aí 22 dólares. Vai dar uns... Mais de 100 reais em skins. Ganhou aí totalmente grátis, irmão. Parabéns, viu? Tenho certeza que triste você não tá. É porque foi de graça. Vamos lá. Vamos aceitar aqui essas skins do Paulo Clã. Ó, mano. Essa SSG aqui é top demais, irmão. Ele ganhou 10 reais mais 24 reais mais 30 reais mais 65 reais. Ganhou um total de 130 reais. 130 reais em dólar. Ele ganhou aí 23 dólares. A gente depositou 50 e ele teve um prejuízo aí de mais ou menos 20, 25, 26 dólares. Mas ele teve prejuízo não, né? Ele ganhou de graça. Eu tive prejuízo... Deu pra entender, né? Deu pra entender. Vamos lá, Clã. Próximo sorteado. Já vamos aí pro próximo. Vamos pro próximo. Jorge Pierre. Acabou de ganhar aqui. Vamos ver se ele... Aí, Clã. Entrei na conta do inscrito. E vamos depositar aqui com o cupom do Saulão. Cupom Saul. 50 dólares pra ele também. Vamos que vamos. Vamos lá. Mais 4 caixas do Saulinho. Tomara que dê bom, Raio. Tomara que dê bom. Bora. Boa, caralho. Uma Neon Rider e uma Usp Neonor. Nice, nice, nice. Ok, ok, ok. 61 dólar. Nice, nice, nice. Foi Profit já. Já foi Profit, Papito. A gente depositou 50. Já foi Profit. Ainda tem 10. Vamos abrir esse Abominable. Abominable. Dale. Nice demais, irmão. Nice demais. Vamos ver se dá bom aqui também. Não fode, irmão. Não fode. Imagina. Imagina se dá bom aqui. Ah, deu bom, né? Meu skin de 7. Então, no total aqui, temos 70 dólares pra pegar pro hype também aqui, Clã. Só a skinzinha legal. Ó, essa P250 Zimove não tem disponível. A gente pega essa P250 Muertos, que é tão foda quanto. A AK não tem também. Dá pra gente pegar uma Imperatriz, que é mais da hora que a outra, na minha humilde opinião. Usp Neonor não tem. Dá pra gente pegar essa M4 Ampeter, que é muito louca. E vamos pegar essa P2000 Fire Elemental. Com certeza tem, porque ninguém pega essa P2000, porque todo mundo quer a USP. Mas, mano, profitaça aqui na conta do hype também. Então, de 6 contas que depositamos, 5 profits. Só um, só um que deu... Não foi nem... Não foi nem hippie total, né? Que a gente conseguiu mais ou menos metade do que a gente depositou na conta do inscrito. Vamos lá. 21 mais... 193 mais... Só que já deu profit praticamente. 37 mais... Essa daqui que vai chegar agora. Opa, chegou já, inclusive. Mais 126. 377 reais. A gente depositou 50 dólares e retiramos 67 dólares e 30 centavos. Mano do céu. Mais um profit na conta de inscrito. Lembrando, sempre utilizando o cupom Saulo aqui no csgo.net pra incentivar o Saulo a cada vez mais fazer sorteio pra vocês. Vamos lá, rapaziada, que agora a gente vai sorritear o sétimo. Draw Winners. Dale. Bora. Opa, Alexandre Pinheiro. É sub. Vamos ver se ele tá em live. Mano, ele me segue. Mano, ele já é sub meu há 15 meses. Ha! É só cupom do Saulo, irmão. Humilde. Tô falando, mano. Mano, é isso aí, é isso aí. Sempre usou o cupom do Saulão. GameMoney. Cupom Saulo. Vamos depositar aqui 100 dólares pra ele. Ele não vai ser 50, ele vai ser 100 dólares. Aí, Saulão. Qualquer diferença de ser um inscrito fiel, ser ou ser um cara que só tô aqui por causa do sorteio, é isso, mano. Aí, clã. Depositei aqui. Como ele tem o nome de csgo.net aqui, aumentou ainda mais a porcentagem dele. Ao invés dele ganhar só os 50% de bônus, que eu depositei 100, era pra entrar, 150. Ele ainda ganhou 9 dólares a mais por ter o nome csgo.net, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Xablau. Tu vai ganhar. Opa, e ainda tem uma caixa de graça? Ainda tem 30% em uma caixa, irmão. Vamos abrir aqui. Essa caixa com 30%. A minha caixa saiu por 11 dólares pra ele. Ainda tem 30% aqui. Vamos ver, vamos ver se paga essa uspzinha aí. Tomara que pague. Não, 8. Tá, sai por 11, sai por 8, tá ok. Vamos abrir agora aqui 4 caixinhas dessa oleira. Bora, perci pra vir muita coisa boa, irmão. Hum, não deu tão bom nessas 4 primeiras aqui não, viu? Cobrou, cobrou. E mais 5, bora. Paulinho, não decepciona, irmão. Não decepciona, Paulinho. Bora. Uh, essa foi bem melhor. A K Imperatriz, quantos dólar? 29, 10. Tá bom, não foi o Profit. Mas, disponíveis para venda. Temos aqui 82 dólares. Nós depositamos 100. Então tá safe. No final das contas, tá safe. Por quê? Porque na Steam, com certeza, vale mais que isso. Tivemos, no CS GoNet, tivemos um pequeno preju, mas na Steam vai valer mais de 100 dólares. Isso eu tenho certeza. Vamos lá, vamos pegar essa P250 Sea Later. Vamos pegar todas as skins aqui pra ele. Ó, essa daqui, vamos tentar trocar por uma. Essa USP é legal, essa USP Stained. Eu acho ela bonitinha. E ela é bem antiga, tem a chance de vir com alguns adesivos caros. Eu já peguei caso dessa USP vim com um adesivo Katowicz 2014, porque ela é bem antiga. Ela é uma das primeiras USPs que tiveram no jogo. Vamos pegar essa semi-contra aqui também. Mano, é skin pra caralho, hein? Ganhou skin pra porra, tá maluco. Vamos pegar essa Imperatriz. Hum, a Imperatriz não deu, mas dá pra gente pegar uma Alpazimov, que é tão louca quanto. Vamos pegar aqui essa SSG Dragonfire. Mano, é skin pra Dedéu, você tá maluco. Ó, já chegou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez skins. Vamos somar agora o valor de tudo pra ver se deu mais de 100 dólares ou não. Porque a gente depositou 100 dólares na conta desse inscrito. 61, a Ava vale 30, a Glock vale 31, eu acho que foi Profit. 39, eu acho que foi Profit. 17, 16, 43, 13 e 23. 400, é, não foi Profit. 435 reais em dólar. Foi um pouquinho... Tá, 77 dólares. No total deu 77 dólares. A gente gastou 100, tivemos aí um preju de 23 dólares. Mas com certeza o Xablau ficou feliz pra caralho, Ron. Agora vamos para o próximo. Vamos torcer pra ser Profit agora, irmão. Bora. Draw Winners. Bora que vamos. Exclamação sorteio, rapaziada. Pra participar do sorteio 9 de 10. Gabriel, parabéns, irmão. Vamos ver se você tá aí ainda na live. Hero Black. Eu. Nice, irmão. Ó, clã. Entrei aqui na conta dele já. E bora. Vamos depositar aqui. Saulo, 50% de bônus. Vamos depositar 50 dólar. Fui. Aí, clã. Depósito feito. Com sucesso aí pra vocês verem que sai do meu cartão de crédito. Tem muita gente que acha que não é, mas é. Quem dera eu que não fosse, né? Quem dera eu que não fosse. Quatro caixas do Saulo e foi. Bora. Ó, faltam 12 seguidores pra 150 mil aqui, galera. Opa. A capontes de desordem. Hum, mas não deu tão bom, não. 33. Tá bom. Só agradece, né, galera? Só agradece. Pelo amor de Deus. Nunca que a gente vai reclamar de um drone. Mas eu vou abrir uma caixa do FKS aqui. Só como que ele não tem nada. Só como que ele não tem nada. Tirei três acasas de imóvel com seu cupom. Vê no Insta. Vou ver, vou ver, vou ver. Você me marcou lá? Pronto. Vamos solicitar aqui tudo. Tivemos aqui 40 dólares. Vamos ver se na Steam vale um pouquinho mais que isso, pelo menos. Tomara que sim. Ah, ganhou um kitzinho legal. Um kit de Glock com USP, um agente, uma AK. Chegaram aqui duas novas notificações de troca. Chegou a Glock. Ela veio testada em campo. Vamos aceitar. Chegou também a P250 Muertos. Chegou a casinha Headline. Veio testada em campo. Bem nice. Eu acho muito louca. Veio com três adesivos. Nenhum interessante. Ó, chegou o agente. Bem nice. 30 mais 21 mais 112 mais 23. Já temos quase 200 reais aqui. Falta a USP, que deve valer uns 20 reais essa USP. Vai dar uns 200 e... 206 reais. 206 reais em dólar. A gente depositou 50 dólares na conta desse inscrito e tiramos 37. Tivemos aí um prejuízo de 13 dólares. Mas tá ok. Valeu o risco. Valeu o risco. Valeu o risco. Winners. Bora. Paiinho. Paiinho. Paiinho ganhou. Mr. Paiinho. Mr. Paiinho aí na Twitch. Vamos ver se ele tá aí na live. Ele é sub. Nice. E tá aí, mano. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Ele me segue desde 2019. Vamos depositar com o cupom Saulo 50 doleta. Mano, o Nubank deve estar olhando a minha fatura e falando, mano, o que esse cara tá fazendo com a vida dele? O que esse cara tanto abre caixa? É louco. Aí, clã, mais um feliz arco. Depositei já. Olha o primeiro depósito. Só, deixa eu ver. Ele falou pra eu olhar aqui os depósitos da conta dele. Ó, cupom do Sauleira. Já usou duas vezes o cupom do Sauleira. Como ele tem o cupom, o CSGO.net no nome, entrou 80 dólares pra ele, ao invés de 75. Dá pra abrir cinco vezes? Hum, falta um dólar pra abrir cinco. Tá. Vamos lá. Quatro caixinhas do Saulinho na conta do Paiinho. Ele deposou os 50 dólares. Eu que acabei de depositar na conta dele. Uh, os piquinhos com fome, meu irmão. 100 dólares no total. Profitaço na conta do Paiinho, rapaz. E nice demais. Nice demais, irmão. Depois de alguns prejuízos que tivemos aí, o Profit voltou, irmão. O Profit voltou. Quando é pra ser, ele vem. Quando é pra ser, ele vem, irmão. Não tem outra, não. Tem 15 dólares. Vamos tentar um aprimoramento pra uma skin de 20 dólares, irmão. Pra gente concluir com sucesso aqui a abertura na conta do Paiinho, irmão. Alp Hyper Beast. Já é louca pra caramba. 48%. Vai! Tá lá! Tá lá a Alpzeira do Paiinho também, rapaziada. É isso. Em 123 dólares, a gente depositou 50. E veio tudo isso, irmão. Veio tudo isso. Mano, eu vou pegar esse M4 Neonora aqui no lugar da Alp Headline. Porque a Alp Headline não tá disponível. Quando não tem uma skin disponível, ele deixa você trocar por uma ou outra do mesmo valor. Pra essa AK que não tá disponível, eu posso trocar por uma AK Akomarine. Que a Akomarine é tão linda quanto a outra, entendeu? Essa M4 Nightmare eu vou deixar ali pra fazer uma loucurinha que eu tô afim de fazer aqui na conta do Paiinho. Tem aqui essa USP que eu confirmo. A gente também vão jogar pra essa AK Wesleyan Rebel, que é o preço mais próximo ali. E uma Alp Hyper Beast também. Tomara que a Alp tenha já pronto a entrega. Acho que a Alp tem que tem. Vamos jogar essa... Mano, se liga, se liga, se liga. Aprimoramento. 7 dólares. Vamos tentar jogar pra uma skin de uns 15. Mais um aprimoramento. Uma Desert Eagle Conspiracy. Perfeito, irmão. 39%. Mais um profite, irmão. Respeita, respeita. Mais um profite, irmão. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus na hora que você depositar. Fechou? Vamos lá, galera. Vamos ver quanto que temos aqui de profite na conta do painho. Mano, a Eagle veio pouco usada. Está te treco. Essa Eagle deve ser linda demais dentro do jogo. Mano, do céu, mano. Você é louco. Ó, tem aqui uma Alp Hyper Beast também que ele ganhou. A AK Aquamarine. Bem nice. M4 Neonor pouco usada, irmão. Deve estar lindo esse M4. Certo. Mano, calculadora. Vamos ver aqui, ó. R$93,00 mais R$120,00 mais R$20,00 mais R$120,00 mais R$120,00 mais R$200,00. R$738,00. Mano, a gente depositou R$50,00 na conta do painho e retiramos R$131,00. É, dólares. Isso mesmo. R$131,00. R$738,00. Parabéns, painho. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho aí sempre na live. Obrigado aí também por depositar usando o cupom saldo sempre que possível. Agora, rapaziada, vamos para o sorteio 10 barra 10, irmão. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vamos ver se ele está aí na live. Coquim 2. Eu. Está aí na live. Está aí na live. 5.550 rublos entram na conta do menino, mano. 5.000 rublos. Bora. Dá para abrir? Quatro caixinhas do Saurinho Safe aqui. Já foi. Será que o rublo está mais forte que o dólar? Vamos ver. Uma Viu Injector e uma Headline, irmão. A Viu Injector vale... Safe, 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 irmão. Muito safe mesmo. Está maluco? Então vamos solicitar aqui a Viu Injector. Ah, a Viu Injector não está disponível no momento, infelizmente, mano. Vamos trocar por essa Hellfire então. Está ok, uma Hellfire bonita para caralho também. Pegar essa daqui também. Pegar a Alp Headline também, não está dando. Pegar uma Alp Neonor no lugar dela. A Alp Neonor é top. E tentar pegar essa daqui de novo. 935 rublos. O que dá? Vamos tentar pegar uma skin de 1.500 rublos, mano. Uma K. A K Legend of the Nubes. 50%. Vai que é sua, bruxão. É sua mesmo. Nice, 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 papito. Coquim levou também essa daqui. É nóis, irmão. Eu não faço a mínima ideia, olhando assim, quanto foi o Profit. A gente vai ter que somar o valor lá na Valve, mesmo. Porque olhando assim, eu não faço a mínima ideia. Só sei que teve Profit. O Profit é claro. É certo que teve Profit. Mano, safe, safe, safe. Já chegou a USP aqui com 4 adesivos legais. Dá um 100 dólares, sauleira. Será que dá um 100 dólares tudo isso? A Alp chegou também. Chegou a K também, Legion of Nubes. Chegou a P250. Mano, provavelmente a M4 vem de uns 40 dólares, viu? Vamos somando, enquanto isso, o valor aqui de tudo, do Coquim. R$17,00 mais R$160,00 mais R$110,00 mais R$22,00. Já temos R$309,00 mais essa M4, que vale R$55. Vai segurando. Mano, não tá chegando essa merda. Ó, Coquim, eu vou fazer um cálculo dessa M4 no valor de... Deixa eu ver. R$4.140,00... É, mano, a gente tem que fazer um cálculo de R$55,00. Depois, quando chegar na conta dele, ele que vê. Dá R$307,00 mais ou menos. Então, R$309,00 mais R$308,00, né? Tá quase, R$308,00. R$617,00. R$617,00 em dólar. R$110,00, no mínimo. Essa M4 aqui é capaz de valer mais que isso, viu? Eu acho que, sendo bem sincero, que vale mais que isso. E quando ela voltar aqui para o site, ele pode vender e trocar por outra skin. Tipo, do mesmo preço, trocar ela por outra skin. Fica safe do safe também. Então, mano, foi um profite aí tranquilo. No mínimo de R$110,00. No mínimo de R$110,00. Então, vamos, rapaziada. Vamos sortear agora para vocês a caixinha de luva. Ai, meu Deus do céu. Boa sorte a todos. Draw winners. Foi. Parabéns, Saulo. Ele mandou parabéns, meia-noite 16. Mas não sei se ele está na live ainda. Está na live. Ele está. Ele está na live aí, ó. Aí, ó. Está na live. Caralho. Está na live há tempo para caralho. Desde o começo, irmão. Boa demais, irmão. Ele me segue desde o dia 22 de fevereiro de 2021. Ou seja, há mais de uma semana. E é sub. E é sub. Na verdade, é sub, não. Ele já foi sub. Ele foi sub durante um mês. Bora, clan. Estamos aqui na conta dele. E vamos abrir a caixa de luva na conta dele. Vamos ver se vai ser profit. Tomara que sim, né? Tomara que seja profit. Vamos lá, clan. Depositado. R$100,00 aqui também. Já está aqui R$202,00. E vamos abrir a caixinha de luva sem mais delongas. É papum. Papum. Foi. Vamos torcer para vir uma luva bem absurda, mano. Ah, nessa faixa é capaz de se ter dado bom, viu? R$132,00. A gente gastou R$135,00. Ok. Não foi ruim, não. R$132,00. A gente gastou R$135,00. Só que não tem ela. Não tem ela no momento. Porém, dá para... É que eu não sei como é que é o inventário dele. Mas dá para pegar uma Desert Eagle Print Stream maravilhosa, mano. Essa Desert Eagle, eu acho que é uma das... É a Eagle mais linda do mundo, do jogo, né? E é uma das skins que eu acho que eu estou apostando em valorização, mano. Mas dá para trocar também para outra faca, outra luva. Vamos ver o que ele fala aqui. Gus, você quer o quê? O que você quer desses itens aqui? Baioneta? Peguei aqui a baioneta para ele, clan. A conta dele está com alguma restrição de fazer trade. Porém, R$131,00. Essa faca viria Field Tested. Field Tested, pelo que a gente viu aqui. E essa faca Field Tested vale R$877,00. Essa faca em dólares vale R$156,00. Fechou? Então é isso, clan. Ele ganhou aqui essa faquinha. Ele vai poder pegar assim que ele puder fazer trade. Ele ganhou uma faca de R$156,00. A gente depositou R$135,00. Profitamos aí, então, R$21,00 na conta desse último inscrito. Mano, hoje foi basicamente só profite. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um beijão do sol no coração de todos vocês e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri